Um beijo de história de violência Eu tava preparada Descubriu a maneira de dizer o seu modo Com amor, ódio e genja Como foi se passada Um beijo de história de violência Eu tava acordada Ruínas e beijas, cerdas e nome Paixão e sonha, doença, buraco e vigiada No vento de fio, fora de violência No vento amado, ligada Com amor, ódio e genja Como foi se passada A batata, a batata, a batata A batata, a batata A batata, a batata A batata, a batata, a espira Nada a batata, a batata A batata, a batata Nada a que deixa atrás Show their their My God Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal